Gente, a gastronomia está deixando as cozinhas, os restaurantes e tomando as ruas e praças de Belo Horizonte. A tradição culinária mineira tem atraído milhares de pessoas aos festivais ao ar livre e abertos ao público. Só neste mês, três estão programados aqui para a capital. Carolina é formada em gastronomia e há um bom tempo não fica sem trabalho. Estou aqui trabalhando, fazendo um serviço extra e com essas feiras, essas coisas gastronômicas, tem chamado bastante gente que não tem trabalhado em restaurante para trabalhar, para fazer um serviço a mais. Afinal de contas, é preciso muita gente mesmo para fazer tanta comida. Só neste festival que aconteceu no último fim de semana em BH, foram cerca de 100 cozinheiros trabalhando em ritmo acelerado. Ao todo, cerca de 300 pessoas participaram da organização do evento, um reflexo de como o mercado gastronômico tem crescido no estado. O potencial gastronômico do estado é muito grande, a gente acha que esses investimentos são vários. O movimento da economia gera oportunidade de renda para todos esses empreendedores. Então é isso aí, eu acho que essa é uma forte tendência e esse movimento chegou realmente para ficar. Muitos restaurantes que até pouco tempo exibiam os belos pratos apenas em ambientes requintados, agora também estão nas ruas e nas praças. A gente teve que contratar pessoas que não são da casa, para que a casa funcione normalmente e que a gente esteja aqui atendendo com a mesma qualidade. A cozinha mineira tem essa riqueza, é uma cozinha que representa a cozinha nacional. E isso foi, há uma tomada de consciência disso. Acho que todo mundo hoje valoriza e esses movimentos fortalecem. Só em outubro, treias e festivais já estão programados. Bom para quem tem andado cada vez menos atrás de um bom prato. Maravilhoso, eu estou gostando, estamos comendo bastante, provando um pouquinho de cada coisa. Em geral, isso é uma gastronomia excelente e trazendo esse pessoal bacana, muito bom. Eu acho ótimo, quanto mais criatividade, mais variedade, é melhor para a gente.